Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês. Neste vídeo eu apresentarei o cálculo de algumas raízes quadradas. Quanto que é a raiz quadrada de 16? E a raiz quadrada de 324? Qual que é o valor da raiz quadrada de 1024? Professor, eu não sei, mas gostaria de saber. Então já deixa aquele like para mostrar que você apoia esta iniciativa. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Professor, como é que a gente calcula uma raiz quadrada, professor? Quanto que é, por exemplo, a raiz quadrada de 16? Cara, é muito fácil. É muito fácil, professor? Então explica aí, cara. Pois eu vou explicar. A raiz quadrada de 16 é um número que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 16. Que número é esse? Será que é o número 3? Claro que não, professor. 3 vezes 3 é apenas 9. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 16. Professor, então é claro que o número é o 4, professor. Eu sei a tabuada. 4 vezes 4 é 16. Prontinho. Então você já sabe que a raiz quadrada de 16 é o número 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igualzinho a 16. Professor, é fácil assim, professor? Fácil assim. Professor, e se o número for grande? Professor, 324 é um número muito grande. Tem uma maneira de eu descobrir a raiz quadrada de 324 sem ser por tentativas, professor? Bom, você sempre pode fazer tentativas para ver se você descobre um número que multiplicado por ele mesmo dê aqui no caso 324. Mas se você não quiser fazer tentativas, se você quiser um método direto, você pode fazer a decomposição em fatores primos do número. Como é que é isso, professor? É da seguinte maneira. A gente escreve o número, coloca um tracinho assim do lado e a gente vai analisar a divisibilidade desse número pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Eu já escrevo aqui porque eu sei que esse número é divisível por 2. Como é que você sabe, professor? Olha, ele termina em 4. Quando o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Esse aqui termina em 4. Então dá para dividir. E quanto que dá, professor? Dá para fazer isso com cálculo mental? Dá sim. A metade de 300 é 150. A metade de 24 é 12. Então o resultado vai ser 150 mais 12, 162. Professor, não entendi. Foi nada, ó. Bom, se você não entendeu nada, então você pega esse número e divide por 2 em um cantinho, tá certo? Você vai ver que o resultado é mesmo 162. Beleza, professor? Eu sei dividir. Então eu sou capaz de fazer. Muito bem. Esse número aqui, ele é divisível por 2? Claro que sim, porque ele termina em 2, né? Então eu coloco 2 aqui novamente. Quanto que dá 162 dividido por 2? Vamos fazer com cálculo mental. A metade de 100 é 50. A metade de 60 é 30. A metade de 2 é 1. Então é 50 mais 30 é mais 1. Dá 81. Facinho assim. Se você tiver dificuldade, divida em um cantinho, tá? 81, professor, não é divisível por 2, porque ele termina em 1. Ele é divisível por 3? Não sei. Some os algarismos. 8 mais 1 é 9. 9 é divisível por 3, então 81 também é divisível por 3. Quanto que dá 81 dividido por 3? Professor, não sei. Como é que a gente quebra o 81 em parcelas facilmente divisíveis por 3, hein? Eu acho que é fácil dividir 60 por 3. 60 por 3 é 20. Bom, mas aqui a gente tem 81, né? 81 é 60 mais 21. 60 por 3 dá 20. 21 por 3 dá 7. Então o resultado é 27. Professor, eu tenho dificuldade com cálculo mental. Eu posso dividir em um cantinho, professor, e colocar a resposta? Pode, sem problema. Vamos continuar. 27 é divisível por 3, aí é um resultado da tabuada, né? 27 por 3 é igual a 9. A gente sabe que 3 vezes 9 é 27, então 27 dividido por 3 é igual a 9. O 9 ainda é divisível por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 ainda é divisível por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Acabou essa parte. Acabou essa parte porque a gente chegou no 1 aqui. O que que isso significa, professor? Isso significa que o número 324 pode ser escrito da seguinte maneira. Observe. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, eu escrevo bem aqui, vezes. Aqui, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, eu vou escrever bem aqui, vezes. Ainda temos aqui 3 vezes 3, mais uma vez, é 3 ao quadrado. Eu separei de 2 em 2 porque eu estou calculando a raiz quadrada. Se fosse a raiz cúbica, eu ia pegar de 3 em 3 e assim por diante, tá? A gente quer calcular a raiz quadrada de 324. Então, é a raiz quadrada desse produto todo aqui, certo? E daí, professor, o que que eu faço? O próximo passo é muito simples. Esses que estão ao quadrado dentro de uma raiz quadrada saem de dentro da raiz perdendo o expoente. Então, esse 2 ao quadrado sai apenas como 2. Esse 3 ao quadrado sai apenas como 3. Esse 3 ao quadrado sai apenas como 3. Como não sobrou nada dentro da raiz, a gente não precisa mais escrever esse símbolo aqui, tá? Nós podemos concluir que o resultado é 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. A raiz quadrada de 324 é o número 18. Professor, e se eu quiser conferir, basta ver se 18 vezes 18 é mesmo 324, né? Confira aí. Aí você vai verificar. Multiplique 18 vezes 18. Você vai notar que é igual mesmo a 324. Professor, achei muito difícil. Se eu quiser, eu posso fazer por tentativas? Pode. Você ia ver que 15 vezes 15 dá 225, é pouco. 16 vezes 16 dá 256, é pouco. 17 vezes 17 dá 289, é pouco. Quando você fizesse 18 vezes 18, você veria que dá 324. Então, você pode fazer tentativas. Mas se você não quiser ficar fazendo tentativas, o método da decomposição em fatores primos é ótimo, tá? Vamos apagar isso aqui e vamos fazer este último exemplo aqui. Raiz quadrada de 1024. Já sei, professor. Você vai escrever o 1024, vai colocar um tracinho do lado, exatamente, e vai fazer a decomposição em fatores primos. Ele é divisível por 2? Claro que sim, ele termina em 4. A gente pode fazer assim, ó. 1.000 dividido por 2 é 500. 24 dividido por 2 é 12. Então, a resposta aqui é 512, tá? A resposta da divisão de 1024 por 2 é 512. 512 ainda é divisível por 2. 500 por 2 dá 250. 12 por 2 dá 6. Então, fica 256. Vou continuar dividindo por 2. 200 por 2 dá 100. 50 por 2 dá 25. 6 por 2 dá 3. 100 mais 25 mais 3 dá 128. Estou dividindo com o cálculo mental. Esse aqui ainda é divisível por 2. Vamos fazer? 100 dividido por 2 é 50. 20 dividido por 2 é 10. 8 dividido por 2 é 4. 50 mais 10 mais 4 dá 64. Esse ainda é divisível por 2. 60 por 2 dá 30. 4 por 2 dá 2. Então, dá 32. Professor, estou começando a entender. Que coisa boa. Vamos continuar dividindo por 2. 32 por 2, quanto que dá? 30 por 2 dá 15. 2 por 2 dá 1. 15 mais 1, 16. Vamos continuar aqui nesse cantinho. 16 é divisível por 2. 16 por 2 é igual a 8, porque 2 vezes 8 é 16. 8 é divisível por 2. 8 por 2 é igual a 4, porque 2 vezes 4 é 8. 4 é divisível por 2. 4 dividido por 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E 2 é divisível por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Finalmente acabou, professor. Que bom. Agora, o que eu vou fazer? Professor, você vai separar os fatores de 2 em 2. os fatores repetidos, você vai separando de 2 em 2, né, professor? Ótimo. Vamos lá. O que isso significa? Isso significa que 1.024 é igual a quanto? Temos aqui, 2 ao quadrado. Aqui, 2 ao quadrado. Aparece aqui multiplicando. Aqui, 2 ao quadrado de novo. Aqui também 2 ao quadrado. Aqui também 2 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 1.024 é o mesmo que a raiz quadrada desse produto todo aqui. E eu já sei, professor. Esses termos que aparecem ao quadrado saem de dentro da raiz sem o expoente. Então, você vai ficar com 2 por causa desse. vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Exatamente. Esses termos saem de dentro da raiz, perdendo o expoente. Tá? Não sobra nada dentro da raiz, a gente nem precisa mais escrever. O que nós temos aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Prontinho. A raiz quadrada de 1.024 é o número 32. Vamos anotar. A raiz quadrada de 1.024 é o número 32. Agora eu vou apagar isso tudo, tá? Peraí, professor. Você está querendo dizer que se eu multiplicar 32 vezes 32, o resultado será 1.024? Exatamente. 32 vezes 32 é igualzinho a 1.024. Professor, eu acho que entendi tudo direitinho. Ah, então já deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Como sempre, se você aprendeu mesmo, eu sugiro que você calcule essas raízes quadradas aqui. Quanto que é a raiz quadrada de 25? Quanto que é a raiz quadrada de 225? E qual é o valor da raiz quadrada de 625? Se você já aprendeu mesmo a calcular a raiz quadrada, deixe um comentário com as suas respostas, ok? Eu já fiz um vídeo explicando essas raízes quadradas aqui. Eu vou deixar um link para este vídeo no comentário fixado. Se você apoia esta iniciativa, você vai lá no comentário fixado e dá um like para mostrar que você apoia o nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus